Música 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 Boi, Bozão. Pra cima, pra cima. Tu quer? Que eu te feio toda hora ou 60 horas? Aí o frete pra todo o tempo. Joga muito esse cara. Joga muito. Paca, rapora. Paca, paca, paca. Paca aí, pega a maquilha. Acabou a bateria, mano. Achei, tuca foi o que trazia. O próximo treino, eu acho. 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 O próximo treino. 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 A gente vem em Xerém, os mais experientes, sempre uma fita de confiança pra gente, e o grupo está de parabéns, a gente conquistou o nosso primeiro objetivo, a gente quer apontar e libertar dois, agora a gente tem mais desafio, a gente sabe que é muito possível, e estamos trabalhando pra isso, e se Deus quiser, vamos conquistar. Tomo! 60 pontos? Mais um gol pra panta, hein? Feliz, feliz, mais feliz com a vitória, o grupo merece pra caramba. Só Xerém, né? Xerém, fábrica de craque, hein? Fica de olho, hein? Fica de olho! Vamos, João, graças a Deus! Vamos, Danielão! Parabéns, mano! A equipe com a vitória, agora vou contar aqui, né? Que é mais louca, né? Gosto da fase de cruz, né? Nada de pressa. Quero! 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 Boa sorte de ficar em casa, hein, Cationa? Mudou pra grau 2, hein? Se a gente continuar assim, o povo pode ter certeza que a vitória vai continuar vindo. Mas precisamos estar sim, um ajudando o outro. Quando entra e sai, tem que ser a mesma...